Bem-vindos a mais um vídeo no canal, aqui quem fala é o Luciano. Tô aqui hoje com o passo a passo desse desenho épico aqui do Kratos, Kratos, Clayton, cada um chama de um jeito. Eu não sei pra vocês, mas pra mim esse aqui é o melhor jogo de todos os tempos disparado do Play 2. Eu lembro que antigamente a gente demorava mais de uma semana pra zerar um jogo, porque quase tinha internet. Então quando a gente agarrava em uma parte, tinha que descobrir na raça o que era pra fazer. E até hoje eu jogo, tem um Play 2 guardadinho ali, mais de 10 anos e nunca deu um problema. Mas antes de começar aqui o vídeo, comenta embaixo se você já teve ou ainda tem um Play 2 que eu quero saber. Aproveita e deixa aquele like pra ajudar o canal. E se por acaso ainda não é inscrito, já se inscreve também pra não perder nenhum vídeo novo. Então já tá tudo pronto aqui. O primeiro passo é dividir a folha ao meio. Então vou estar usando aqui uma régua. Mas se você não tiver não tem problema, pode estar usando aqui uma capa de caderno, uma capa de livro, uma pasta. Praticamente qualquer coisa que seja reta e tenha mais ou menos aqui o tamanho da folha. Então vou marcar aqui bem direitinho. Vou aproveitar aqui rapidinho. Eu vou estar mandando um salve especial aqui pro Christian Walker. Um salve aqui pro Yuri Henrique. Pro Pedro Oliveira. E o último salve aqui pro Lucas Ferifari. E tamo junto. Então depois de marcar o meio da folha, vamos começar o desenho fazendo um círculo na parte de cima. Lembrando que não precisa ser perfeito. Mas também não pode ser muito torto, porque como ele é careca, esse aqui já vai ser o formato do crânio. Então eu estou fazendo com bastante cuidado. Se você tem um compasso aqui nessa parte, já ajuda bastante. Mas se você não tiver não tem problema, é só estar fazendo com bastante calma. Então terminado aqui o círculo. Vamos estar puxando aqui a lateral do rosto. Então vou pegar bem aqui na parte lateral. Vou fazer uma pequena linha curvada aqui pra fora. Agora eu vou descer uma linha reta. Mais ou menos até aqui assim. E essa distância que eu vou descer aqui, é mais ou menos aqui a metade do círculo. Agora eu faço a curvinha aqui pra dentro, pra fazer uma parte da mandíbula. Aí antes de encostar aqui no lateral da folha, eu vou estar fazendo aqui o cavanhaque dele, que é bem simples. Faço aqui uma linha curvada. Aqui agora eu deixo uma linha reta. E faço a voltinha aqui pra dentro. Aí você vai ter mais ou menos esse formato aqui, que é meio que um garfo. Como você pode ver que o desenho vai ser bem rápido, porque só tem o rosto. E vai ser o seguinte. Eu vou fazer esse lado aqui completo primeiro, pra depois estar fazendo o outro. Porque mesmo sendo o mesmo personagem, o formato do rosto é diferente. Então eu fiz aqui o formato do rosto, pra fazer a orelha dele. Eu vou pegar aqui quase encostando na linha do círculo. E faço um pequeno traço de diagonal aqui pra fora. Agora a curvinha aqui pra baixo. Uma linha reta. E uma curvinha aqui no final, até encostar na lateral do rosto. Agora os detalhes internos. Acertado aqui o formato. Eu vou estar vindo reforçando agora. Agora os detalhes internos. Eu vou começar aqui dividindo o círculo ao meio. Agora eu vou dividir essa parte ao meio de novo. E os olhos vão ficar aqui na parte de baixo. Eu vou começar aqui. Pegando bem na metade do círculo. Vou fazer o olho. Vou estar dando um zoom aqui agora. Pra vocês enxergarem melhor. Como você pode ver aqui. Eu vou pegar aqui bem na metade dessa parte. O olho dele vai ser bem pequeno. Começa aqui com a linha curvada pra fazer a parte de cima. Agora a parte de baixo. É só fazer uma linha um pouquinho mais reta. E na parte de cima aqui fazer a pupila. É só o meio círculo. Agora uma bolinha aqui no meio. E já tá pronto com o primeiro olho. Já vou aproveitar e vou fazer a sobrancelha. Eu vou pegar aqui bem perto dessa linha do meio. E vou fazer um pequeno tracinho aqui na diagonal. Agora a curvinha aqui pra dentro. E é só subir uma linha reta aqui na diagonal. Passando bem rente aqui o olho. Aí quando tu passar aquela distância do olho. Eu faço a curvinha aqui pra baixo. E agora é só fazer a parte de cima. Aqui é o mesmo desenho. Então não tem muito segredo. Eu vou tá reforçando aqui a orelha também. Eu vou aproveitar de uma vez. E já vou tá fazendo o nariz. Pra depois fazer as rugas. E os outros detalhes menores. O nariz que é bem simples. Eu vou pegar essa distância aqui da parte de baixo. E vou marcar aqui mais ou menos a metade. E aqui eu vou tá fazendo o nariz. Não tem muito segredo também. É só puxar uma linha de diagonal aqui pra cima. Agora eu faço a curvinha aqui. E já tá pronto. Vou marcar naquela parte do talo do nariz. Que é bem simples também. Eu não sei vocês. Mas eu comecei a jogar Deus da Guerra no Play 2. Eu lembro até hoje. Que primeiro eu zerei o segundo jogo. Só pra depois zerar o primeiro. Eu acho que com a maioria das pessoas foi assim também. Porque ele ficou mais conhecido no segundo jogo. Então feito aqui o nariz. Eu vou tá fazendo a pequena marca de expressão aqui. Lembrando de fazer bem de leve. A boca aqui agora. Eu vou soltar um pequeno espacinho aqui pra baixo. E vou fazer uma linha reta aqui pra frente. Agora uma pequena curvinha aqui. E já tá pronta aqui. É só fazer a parte de cima do lábio. Que é praticamente o mesmo formato. O lábio inferior aqui agora. Esse lado aqui já tá praticamente pronto. Vou até fazer só mais uma marca de expressão aqui na parte de baixo. E aquela cicatriz aqui no olho. Eu tô fazendo só um tracinho primeiro. Pra depois adicionar os detalhes. A marca de expressão aqui na testa é bem simples. Eu vou tá fazendo bem de leve aqui. Uma linha reta aqui pra frente. Agora só fazer uma pequena curvinha aqui no final. Então esse lado aqui já tá praticamente pronto. Vou tá fazendo aqui agora. Só uma linha de expressão aqui na testa. Mais uma aqui em cima. E pra fechar aqui em volta dos olhos. É só algumas rugas. Então não tem muito segredo. E já tá pronto aqui o primeiro lado. Vamos começar aqui o outro de uma vez. Fazendo aqui a sobrancelha. Como o outro lado já tá pronto. Esse aqui vai ser bem mais rápido. Os detalhes principais que eu vou ser iguais. Então tem muito segredo. Tá fazendo o olho aqui agora. Aqui é a parte do nariz. Aquela marca de expressão. Então é basicamente isso. Vou tá vindo aqui agora. Repetindo os detalhes principais. Agora a diferença desse lado vai ser a barba e a tatuagem. Então vou tá fazendo aqui mais uma marca de expressão. As diferenças começam agora. Nessa parte aqui do olho eu vou tá fazendo mais rugas. Eu vou tá afastando o desenho aqui agora pra fazer a barba. Mas antes disso eu tenho que fazer aqui a lateral do rosto. Então bora começar aqui pela parte de cima. Eu vou tá vindo reforçando aqui essa linha do esboço. É quando chegar aqui eu faço uma pequena curvinha aqui pra fora. Agora uma curvinha aqui pra dentro. Mais ou menos aqui até metade do olho. E agora é bem simples. Eu vou fazer uma linha curvada aqui. E vou encostar aqui na metade do nariz. Agora é só continuar descendo a lateral. A barba aqui agora é bem simples. Eu vou pegar aqui nessa curvinha. Eu vou tá fazendo um pouquinho maior. Eu vou descendo aqui uma linha reta. E quando chegar aqui na altura do queixo. Eu faço a curvinha aqui pra dentro. Até encostar aqui no finalzinho da folha. Vou tá fazendo aqui a orelha. A boca dele aqui agora é bem simples. Vou pegar aqui na parte do meio. E vou fazer uma linha curvada. Agora é só fazer uma curvinha aqui pra dentro. A parte do lábio inferior. E já tá pronto que é a barba. Vou tá fechando aqui a parte do cavanhaque também. E fazer um detalhe aqui que eu tinha esquecido. E pra fechar a parte do rosto aqui agora. É só tá fazendo aqui a tatuagem. Então vai ser bem simples. Vou pegar aqui na parte de cima. E vou fazer a linha curvada aqui pra dentro. E vou fazer uma linha curvada aqui pro meio. Ela vai passar um pouquinho aqui pra esse lado. E agora eu volto a fazer uma linha reta aqui na diagonal. Até encostar aqui na sobrancelha. Agora é só fazer a parte de fora. Que é o mesmo formato. A parte de baixo que agora é bem simples. É só pegar aqui no meio do olho. E tá fazendo uma pequena pontinha aqui pra baixo. E já tá praticamente pronto aqui o esboço. Pra fechar aqui agora é só fazer o pedacinho que tá a parte de baixo do pescoço. Então vai ser bem simples. Vou pegar aqui quase na lateral do rosto. Vou deixar um pequeno tracinho aqui. Agora a linha curvada. Pra fazer a parte do trapézio. E eu não vou tá indo até o final. Eu vou tá fazendo aquele estilo que é só uma pontinha aqui pra baixo. Desse lado que é a mesma coisa. Só que não vai tá aparecendo o pescoço. Então é só fazer uma linha curvada aqui. E agora aqui é a parte de baixo. Lembrando que é a parte da pintura. Eu vou tá fazendo um vídeo separado só pra ela. Então o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo o que você achou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí